Diz a lenda que a Z300 dá top speed aí de 194 quilômetros? Será? Eu nunca vi, mas hoje nós vamos saber na prática se essa moto aqui vai chegar nessa velocidade final. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar isso e muito mais detalhes dessa moto pra você. Olá, seja muito bem-vindo, você está no canal O Especialista, eu sou o André Rocha e aqui eu trago vídeo toda semana do carro e da moto que você quer colocar na sua garagem. O pessoal já estava me pedindo pra fazer um vídeo dessa moto aqui, a Z300. E hoje, além do vídeo de teste completo dessa moto, falando de todos os detalhes, nós vamos tentar quebrar esse mito aí e saber se essa moto realmente vai dar de final 194 quilômetros por hora. Encarando a Z300 aqui de frente, a semelhança com a sua irmã maior, a Z800, é muito grande. Isso porque o conjunto ótico aqui são idênticos e até as abas laterais do tanque aqui é muito parecido. Dando esse ar aí muito robusto e esportivo essa moto de entrada de 300 cilindradas. Então pra você que está pensando em entrar pras linhas de alta cilindrada, a Z300 vai ser uma ótima opção, já que ela entrega um bom torque e uma dinâmica excelente ao pilotar. Bom, vamos continuar aqui e falar da moto. Ela vem com essa suspensão em garfo telescópico aqui na parte da frente, com esse protetor de bengala aqui pra evitar arranhões. Olha, esse detalhe aqui do paralama dela pintado em preto brilhante, com esse detalhe aqui imitando um aerofólio na lateral. Freio a disco, tanto na dianteira quanto na traseira. Lembrando que ela é oferecida em duas versões, essa versão que é freio convencional e a versão com freio ABS. Olhando ela pra essa lateral, dá a impressão que você está com uma moto de alta cilindrada, já que realmente ela lembra muito a Z800. Mas olha como ela fica encorpada, esse detalhe do spoiler, vindo desde a aba do tanque até na parte de baixo. E o nível e cuidado que a Kawasaki teve na construção dessa moto é notável, com esse motor aqui pintado em preto. Detalhes de acabamento aqui em alumínio nas pedaleiras, tanto pro piloto quanto pro passageiro. Detalhes aqui também em preto fosco e aço escovado no escapamento. E ele tem um design muito bacana, olhando aqui pela parte de trás. Olha que bacana também, uma outra referência que foi feita à Z800, é esse detalhe aqui no decalque do banco, que tem esse Z em alto relevo. Muito inteligente essa sacada da Kawasaki, em fazer uma espécie de miniatura da Z800, já que comparando com as suas concorrentes, essa Z300 ela se destaca bastante também, além desses detalhes que eu falei, a questão aqui do banco também, que é bipartido. Então, tanto banco aqui pro piloto. É uma espuma aqui confortável, não sei isso pra longas viagens, pode ser que seja um pouco cansativo. E a parte aqui pro garupa, que é totalmente separado. Isso aqui tem duas funcionalidades também, afim do piloto evitar que ele escorregue pra parte de trás, dando uma segurança e uma ciclística muito melhor ao pilotar. Ó, essa moto ela tem o mesmo conjunto de suspensão, quadro, motor, da Ninja 300 que você já conhece. E aproveitar que eu falei da suspensão dianteira, suspensão traseira monoamortecida a gás, com ajuste de pré-carga da mola. É simples, porém eficaz. Ela dá um bom conjunto aí, nas ondulações e das nossas ruas, que você já conhece, são bem esburacadas. E dá uma rigidez top também nas curvas, dando uma segurança aí na ciclística. Isso aí unido também pro pneu 110 por 70 na dianteira, e 140 por 70 na traseira. Lembrando aí que o aro dela é roda de liga leve, aro 17. Você sabia que não é somente potência que torna o motor bom ou não? É a sua personalidade que conta muito. E esse 293 cilindradas DOHC com arrefecimento líquido, tem personalidade sobra, já que ele tem um bom arranque, um bom torque, dignos aí de moto de cilindrada maior, mas porém aí em menor escala. Esse motor de 300 cilindradas foi ajustado pra dar um bom torque, uma potência, mas ele vai começar a empurrar mesmo ali a partir das 4 mil rotações, e o giro dele a partir daí vai começar a ir rapidamente, já que ela tem 2,75 quilos de torque, e potência máxima aí de 39 cavalos a 11 mil RPM. Bom, e ela conta ainda com um câmbio que é bem macio e preciso de 6 marchas, que conta com a embreagem deslizantes, na prática aí pra evitar aqueles trancos ali nas reduções de marchas, dando aí muito mais segurança ao você pilotar. Ó, se você tá curtindo esse vídeo até aqui, deixa eu pedir uma ajuda pra você, já deixa aquele like, e se você conhecer alguém que tá querendo comprar uma moto como essa, já marca ele, compartilha esse vídeo com ele. Ó, daqui a pouquinho a gente vai tá fazendo o teste de top speed dessa moto, se você tem uma Z300 ou conhece algum amigo, coloca aí qual foi o máximo de velocidade que você já alcançou com essa moto. Ó, que ela se destaca perante as suas concorrentes de 300 cilindradas, isso é notável pelo nível de acabamento que eu já mostrei pra você aqui, e olha uma coisa que me impressionou bastante também, essa moto ela tem um tanque com capacidade pra 17 litros, porém ela vai consumir um pouco mais do que as suas concorrentes, já que ela tem médias divulgadas aí de 22 até 24 quilômetros por litro de combustível. Agora, olha que bacana aqui o nível de acabamento desse tanque com esses vincos aqui, e esse bocal do tanque com o acabamento aeronáutico, que dá esse ar sofisticado à moto. Uma das coisas bacanas também dessa moto aqui é a posição de pilotar dela, o guidon aqui ele tem essa elevação aqui, ele é um pouco mais alto e dá essa postura de pilotar aqui, ficando com as costas aqui mais ereto. As pedaleiras aqui ela é um pouco recuada, então você fica aqui com o joelho bem flexionado, isso não atrapalhou aqui no dia a dia, na cidade também, pra viagens, eu achei até que ficou bem legal, ele veste aqui realmente, dando uma ciclística bem legal aqui, uma segurança pra você estar entrando em curvas e desviando aqui de alguns obstáculos. Ó, vamos falar desse painel aqui, que ele tem a parte do contagiro que é bem grande aqui, então dá esse ar de esportividade, querendo fazer você sempre acelerar essa bicilíndrica aqui. Ela tem aqui o painel também digital, que tem o velocímetro digital, mostrador de combustível, horário, odômetro total, odômetro parcial A e B, e os mostradores aqui de óleo, sistema de arrefecimento, neutro e setas. Bom, ela é uma moto pequena, mas tem um design aí bem sofisticado, pra você que quer ir rodar com muito estilo na cidade, é uma boa pedida, hein? Bom, mas chega de conversa, agora vamos colocar essa moto pra testar realmente, e ver qual vai ser o final do Top Speed aí, que eu tô curioso pra saber quanto que ela vai alcançar. Bom, pessoal, agora chegou a hora realmente de colocá-la pra teste, então vou colocar aqui a luva, a jaqueta, e olha que legal, aproveitei e coloquei as duas aqui, uma do lado da outra, essa aqui é a Z750, que foi produzida até 2012, e em 2013 ela foi substituída pela Z800, mas se você olhar aqui pelas de frente aqui, até a Z300 é muito mais robusta ali, as aletas do tanque são mais encorpadas, mas realmente lembra bastante. Lógico que a Z300 tá aparecendo muito mais aí no visual com a Z800, mas você olhando de frente aqui, você percebe muito pouco, pros leigos que não conhecem, realmente você vai achar que você tá andando uma moto de alta cilindrada aí, olhando aqui a Z300 na parte da frente aqui, ó. Show de bola? Vamos pra cima, testar essa moto aqui, e realmente ver tudo que ela tem pra entregar aí, vamos ver o que velocidade final que a gente consegue chegar nessa moto. Bora lá? Pessoal, não deu muito bem ali pra gravar o áudio, com o capacete que ele tava aberto, então ficou bastante ruído aí, e aí eu peguei aqui o microfone pra fazer uma gravação, ficar um pouco melhor. Bom, vamos lá, nesse momento aqui, ó, eu tava falando aqui das pedaleiras, né, que são pedaleiras um pouco recuadas pra trás, então deixa esse ar bem esportivo aqui ao pilotar a moto. Então ela é bem curtinha, bem leve também, bem prática pra você tá usando no dia a dia. E agora colocando ela na estrada aqui, vamos ver, vamos ver aqui se realmente ela vai chegar aí nos 194 km por hora, nesse momento que eu tava gritando no vídeo aí, ó, entrando aqui na rodovia, a 140 km por hora já, e o interessante dessa moto é que a velocidade de cruzeiro dela aqui, ela fica facilmente aqui entre 140 e 150 km, ela tem fôlego aqui a todo momento, quando você diminui a marcha e dá uma retomada. Ó, pra você que tem medo também, de repente já ir pra uma alta cilindrada, logo de cara, né, e ainda não tem aquela segurança de pilotar, a Z300 vai ser uma ótima opção pra você, já que ela entrega aqui potência de uma moto maior, né, além do visual dela ser bem esportivo. Uma moto como essa aqui, hoje tá sendo praticada o valor aí de 19,900, agora a Z300 saiu de linha, né, e entrou a nova Z400, que daqui a pouco a gente vai tentar trazer aqui no canal também pra testar, e ver quanto que dá de final. Bom, vamos lá. Bom, nesse momento que eu vou testar a dinâmica dela aqui da saída de zero, pra ver aqui quanto que ela limita, né, com as marchas. A primeira marcha é 61 km por hora, ó, a segunda marcha é 91 km por hora, terceira marcha é 115 km por hora, quarta marcha já estamos batendo aqui 142 km, ainda tem quinta e sexta, hein. Caraca! Quinta marcha é 150 km, e aí já chegou os casos aqui, eu tive que dar uma segurada, mas olha como é rápido e como é dinâmica aqui a evolução das marchas. Sexta marcha aqui já estamos em 152 km por hora. E agora a velocidade de cruzeiro dela aqui, que vai muito bem, 140 a 150 km. Moto que chega muito fácil, muito rápido a 150 km por hora, realmente é uma tocada muito esportiva. Nesse momento aqui nós estamos entrando numa descida, chegou a hora, chegou a hora, vamos buscar, vamos buscar. Ó, 162, 163 km, nesse momento que eu estava me abaixando aqui um pouco para dar uma aerodinâmica melhor, estava bastante pressão do vento, 172, vamos lá, vai, 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 173, ó, beirando ali, rapaz, está perto, está perto, está perto, vamos lá, vamos lá, 174 km por hora, e aí já estava acabando aqui a descida já, ó, vamos tentar mais uma aqui, mas 174 foi o máximo de toda essa descida aqui. Bom, está aí galera, 174 km por hora foi a velocidade final da Z300, bom, se você tem uma aí e conseguiu dar mais do que isso, comenta aqui embaixo, mas esse realmente foi um vídeo de teste na prática para a gente tentar chegar à final, mas realmente me impressionou, a 174 km por hora, ela segura ali muito bem, é uma moto muito prática, muito dinâmica para você estar pilotando no seu dia a dia, e eu já falei, se você já está com medo, e receio de entrar em uma alta cilindrada, está aqui uma excelente moto para você usar no dia a dia, e ótimo para brincar em um track day, além de tudo, olha que cor bonita, essa, com detalhe preto e laranja, realmente chama muito a atenção essa moto, por onde passa, e quem está ali com ela, ali no retrovisor do carro, e da passagem na hora, achando aí que é uma moto de alta cilindrada. Show de bola, top demais, muito obrigado para você, que ficou até aqui o final do vídeo, deixa aquele like top aí, valeu, muito obrigado! Bom, esse foi mais um vídeo, o Especialista, muito obrigado para você, que ficou até o final, quero deixar um pedido para você também, nos seguir também, nas outras redes sociais, como o Facebook, Instagram, e agora também, TikTok, olha que legal, tem bastante vídeo lá, quase todo dia, para você, e é isso aí, um grande abraço, e fica com Deus, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,